Não são sentimentos voluntários Que fazem por querer e não pensando Quando estou contigo eu não consigo me controlar Sem você eu perco o chão Mas com você consigo voar Ao lado teu eu me sinto ficar Sem você nos meus planos não dá pra continuar A sua voz tão doce E o teu olhar tão esplendido como o mar E quando eu te vi Meu coração pulsou O meu olhar diz tudo parece tão claro Meu pensamento está em ti Não são sentimentos voluntários Que fazem por querer e não pensando Quando estou contigo eu não consigo me controlar Sem você eu perco o chão Mas com você consigo voar Ao lado teu eu me sinto ficar Sem você nos meus planos Sem você nos meus planos não dá A sua voz tão doce O teu olhar tão esplendido como o mar E quando eu te vi Meu coração pulsou Meu coração pulsou O meu olhar diz tudo parece tão claro Meu pensamento está em ti Meu pensamento está em ti Somente em você Meu pensamento está em ti Meu pensamento está em ti Meu pensamento está em ti Meu pensamento está em ti